Salve, salve, abençoados, belezinha? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Japão, meus parceiros, vocês não estão ligados quem que tá aqui, ó. No início desse vídeo aqui, já cumprimentar o bravo Tiagão aí, ó, na área, veio fazer uma visita aqui. Ele veio ver o 33 pessoalmente. Pra quem não conhece, o cara é famoso, né, mas pra quem não conhece, o Tiagão, ele é funileiro profissional, ele veio fazer uma avaliação, avaliação. Se ele, se ele, né, que não ficou bom, vamos ter que pintar de novo, hein, meus parceiros. Nesse frio, qualquer coisa fica bonita, né? É da hora. Se o molhado ficou da hora, imagina em seco, mano. É, não, mas molhado dá uma tampada aí nos defeitos, né? Galera, a gente ia ter que lavar ele pra pôr a capa, né? Só que como tá chovendo, já tá lavadinho o carro, né? Não, não precisa. Só passar o sabão. Só passar o sabão, só e já era, né? Tem a galera que não tem acompanhado os vídeos anteriores, né? A gente poliu ele, colocamos o adesivo, trocamos as velas. Agora falta pouca coisa nele aí, ó. Ó a frente dele, Tiagão. Vê se você lembra dessa gradinha. Opa! Aí, galera, pra quem não sabe, essa gradinha era sua, né? Era do Tiagão, que foi pro Juninho. O Juninho, o brabo lá do Skyline 33 do BR Clube, né? E dele veio pra mim. Então tem história a gradinha, né? Da hora. Essa é a cereja do bolo. Essa aqui é a cereja do bolo que faltava, que ia precisar, né? Se não tivesse essa gradinha, ia ficar bem estranho. O bampo já é do ar. O bampo já é do ar. Presente do Emílio, já agradeceu o Emílio também. Agora é só agradecimento, né, mano? Primeiramente a Deus e depois todos os meus amigos aqui me ajudaram a terminar o carro. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer o quê? Vamos ver se a gente consegue rebaixar aí o carro, porque tá um pouco alto, né? A frente e a traseira. E como vai ter que rebaixar, a gente aproveita e dá uma alinhadinha. Você consegue perceber que tá desalinhada? Essa roda tá um pouco virada pra lá, né? Aí agora essa roda aqui, ó, tá muito virada. Dá um liga naquela daquele lado, né? Tá bem diferente. Então vamos começar tirando esse queizinho aqui da minha esposa, né? Vamos trazer pra cá, porque senão na chuva não dá, né? Não é de açúcar, né? Não é de açúcar, né? E o Thiagão, ele veio ali com o carro dele, tudo insufilmado. Depois eu mostrou pra vocês, ele se filmou tudo a vida da frente, aqui não dá nem pra ver. Mas e você, consegue enxergar o trânsito? É só começo, né, mano? Começo é fora, mas depois você acostuma. Até acostumar, né? Mas que nota aí que você dá pro brabo? Vamos ver se você... Vai já dar 99, né, gente? Eita, meu Deus do céu. 1% fica com o molhado da chuva. 1% é só pra mim não me achar, né, velho? Não, não é pra você se achar. Com o molhado da chuva dá um pouco mais, né? Ah, isso. Ah, o molhado deixa um pouco mais bonito. Tem que ver o negócio seco, né? É, o negócio seco é a realidade. Molhado, até carro de drift fica bonito o molhado, né? Em vista do que tá. Em vista do que tá, tudo carguido, né, mano? Eu lembro, cara, aí o molhado em cima do seco e chá. Ah, aí o brabo acompanha desde o começo, hein, mano? Já lembrando, às vezes tem inscrito novo que não acompanha o canal faz tempo, né? Pedir pro editor... Ah, na verdade, não tinha, né? Esse pedaço aqui eu tive que fazer. Eu vou pedir pro editor colocar uma foto dele no início. Como que ele tava, né? E como que ele tá agora. Só pra dar uma relembrada, mas mais pra frente eu vou ver se eu faço um resumão, né? Desde o primeiro vídeo até agora. Pra galera assistir o processo todo em poucos minutos. Fica da hora, né, Thiagão? Será que... Mas beleza, sem perca de tempo. Vamos tirar aqui o case da esposa então e trazer o amarelão aqui pra baixo, hein? Galera, agora o brabo já tá na garagem, ó. Aqui ele fica bem mais top, hein, mano? Tá com um silenciador no escapamento, por isso que tá meio baixo, né? Sim, ó. Tá espirrando bom ali o filtro, né? Tá da hora. E aí, Thiagão, aprovado ou desaprovado? Aprovado. Vou te ligar aqui. Nem eu não tô acreditando até agora. Já faz umas duas semanas mais ou menos que terminou, né? Quando eu olho pra ele, velho, não acredito. Um sonho, né, mano? Você não tem aquele programa lá do canal do Hulk lá do... Lata Velha? É. Esse aqui dá um vazio. Esse aqui dá um vazio. O famoso restauração do Lata Velha, mano. O capô tava um pouco levantado aqui também. Eu não sabia por quê, né? Aí ele tava pegando aqui na capinha. Aí já melhorou. Galera, sem perca de tempo, então, vamos dar uma alinhada nele e vamos dar uma rebaixada. Você acha que é bom rebaixar até entrar o pneu pra dentro ou só um pouquinho? Vixe, se for colocar até pra entrar o pneu pra dentro, isso aí vai ficar baixo, hein, mano? Então, mas você viu os inscritos falando? Falta só dar um tapa na suspensão e tal. Eu, por meio, deixaria assim mesmo. Até pra subir e descer ali, ó, é bem difícil, né? A traseira dá, né, mano? Eu queria baixar mais um pouquinho o pneu dá ficar rente ali, né? Os dois dedos na frente e dois dedos atrás. Por aí? É, né? Ah, galera, e lembrando, pra quem não sabe, né, a gente tinha pintado esse carro de roxo. Já até agradeceu o Brunão. O Brunão veio aí, a gente pintou ele de roxo. Aí os inscritos falaram, meu, por que você não faz, né? Ele é amarelão do filme e tal. Aí foi a pedido dos inscritos que eu mudei tudo, né? E pintei ele de amarelão. Então é graças a vocês aí que o pai tá feliz demais com esse resultado, hein, mano? Acho que se ficasse roxão não ia ficar tão feliz assim. Eu ia ficar feliz, mas não tanto, porque ter um carro de filme ninguém espera, né, velho? Ia ser um carro normal, né? É, ia ser tipo um carro normal, né? Mas se já... Todo mundo que olha já vai olhar desvio e fala, cara, é do filme? Do filme, mano. E não tem ninguém. É, o Sanyon tem três já, né? Agora o Sansan? O Sansan eu não vi até agora. Esse é o único, hein? Por enquanto, né? Já aparece algum aí, né? É, já começa. Mas beleza, já vamos parar de namorar ele aí, porque... Deixa eu só fazer um carinho agora aqui nele, né, mano? Vamos começar, então. Dá uma baixada. Deixa eu só fazer um carinho agora. E, ó, três segundinhos depois, o negócio rebaixado, mano. Na verdade, ó, dois dedos, hein, ó. Agora não dá pra baixar mais que isso, senão a gente vai passar nos buracos, vai arrancar tudo ali, né? A tinta, né, Tiagão? É, vai ter que arrancar tudo os formigueiros. Aí, ó, aproveitei que o Tiagão tava aqui já, o Tiagão deu uma força, já alinhamos já, né? Que não tava dando pra gente dar um rolê nem no quarteirão, ó. E no quarteirão tava dando pra gente dar uma volta, né? Agora o Tiagão ajudou a gente a alinhar, ó. Dá um liga. Essa roda aqui retinha, né? E essa aqui também, ó. Pá. Não precisa nem de laser, né, Tiagão? Xenonzão. Xenon. O olhando o Tiagão do Tiago Xenonzão aí já viu tudo, hein? Ficou zero. Aí tá em cima da pedra ali, porque senão não entra o macaco, né, ó. Aqui também, ó, um dedinho, pá. Agora aqui na de trás, que eu não sei como que a gente vai fazer, ó. Tá dois dedos, abaixar só um dedo também, né, pra não ficar esse vão. Bonito seria se abaixasse logo dois dedos pra ficar guiriguiri aqui. Só que pra subir no caminhão, pra subir aqui, né, e pra andar no dia a dia vai ficar ruim demais. Então vamos deixar assim, nem tão feio, né, mas nem tão bonito também, né, que fica ruim pra andar, né, Tiagão? E essa aqui também, galera, dá um liga, ó. A roda tá com a cambagem assim, ó. Não sei se dá pra perceber, ó. A parte de baixo tá pra dentro, né, ó. E essa aqui, ó, a parte de baixo tá certinha, tá um pouco pra fora, bonitinha assim. Ainda vamos tentar fazer aquela roda ficar igual, né, mais ou menos assim. Tá concluído, hein, mano. Deixa eu já agradecer, Tiagão. Pega aqui na mão do pai. E, ó, conseguimos terminar de dia, hein, mano. Que coisa rara, não é sempre que termina de noite, né? Aí, galera, conseguimos abaixar já o chacochô. Mexemos na regulagem, né, deixamos ela um pouco mais reta. Aí a gente percebeu que tem um bracinho ali que tá um pouco meio torto. Aí é só achar na internet, né, daí é bom trocar, né. Senão dá pra andar assim de boa, né? Só pertinho, nem tem licenciamento mesmo. Mas aí, ó, o que vocês acharam baixo? O Tiagão falou que se eu for dar um rolezinho, ele vai dar um pouco mais de assentada ali na traseira. Igual na frente, não tava tão baixo assim. Aí eu fui manobrar o carro, ele deu uma baixada, né. Vou dar um rolezinho ali, né, mano. É? Tem uma baixadinha legal? Abaixa mais, né? O alinhamento melhorou, tá dando até pra manobrar mais, né? É? Tem uma espaço pra manobrar. Olha ele aí. Olha ele. É o Brian? É o Brian? É o Brian? É o Brian. E aí, galera, o que vocês acharam aí do talento do Tiagão? Aí, ó, agora, ó, quem que falou assim, é só dar um tapinha na suspensão, então o tapinha tá dado, né? Não tem nem um dedo, não tem nem. Não tem nem um dedo? É, mas ficou bonito, os caras tinham razão mesmo, né, Tiagão? É. Agora, pergunta que não quer calar, vai dar pra subir ele ali na vaga dele ou não? Acho que nem no caminhão vai dar pra subir pra ir pros eventos agora, galera. E aí? Ó, dá um ligue, deixa eu mudar a câmera aqui, ó. Ó, nessa câmera dá pra ver a realidade de como ele tá baixo, ó. Meu, parceira. Ficou meio chupadinha aquela roda ali, ó, engoliu, né? Né? Top, hein, mano? Tudo certo e resolvido. De quebra o Tiagão já ajudou aqui, ó, pra gente fazer a verificação das lâmpadas aqui, né, porque se a gente for andar precisa, ela vai precisar comprar quatro, né? Tem da ré que tá zoada, da lanterna e do freio, né? Quase tudo, né, mano? Aqui da parte de trás é quase tudo e da frente é tudo. Da frente aqui é tudo, mano, não tem nada aqui, nenhuma tá funcionando. A única que funcionou foi as lá de trás, agora pode ser que é fusível e tal, né? Então vamos ver. Tá bom, se a gente for dar um rolezinho de dia não dá nada. Agora a parte de trás tem que ter, porque é luz de freio, né? Essas paradas todas setas, né? Tem que vir embora de descrecer. É, tem que vir embora de descrecer do rolê, né? A gente agradeceu ao Tiagão aí pela visita. É uma... A gente veio pra dar uma passada aqui, já deu, foi uma aula, velho. Inclusive, já falar pra rapaziada aí, né, de Yokite. Onde, como que é lá? Yokite. Yokite? Mia, né? Mia, né? A gente tem Yokite de Chiga. Ah, Yokite de Mia, então. Yokite de Mia. Pra quem não lembra, o Tiagão é o brabo que fez o Shaquem do Escalina e do Juninho, aquele vermelhão e tal, né? Aí ele já mexe com os carros da galera e tal, né? Aí, se alguém da Yokite aí, né, quiser levar lá pra ele... Você faz tudo, né, velho? Sunelaria, pintura mecânica. Inclusive, tem um carro lá, né, de um youtuber aí, que ele não soltou no canal dele, então a gente não pode falar lá, mas, ó... Vai tá lá já pra terminar, né? Logo, logo. Logo, logo. Eu vou pedir pro editor colocar o Instagram dele aqui. Vocês acompanhem lá que às vezes você posta, né? Umas coisinhas, né, mano? E só agradece. Agora já sabe o caminho, vai voltar sempre, né, velho? Voltar agora pros espaços. Aí, ó, vamos queimar a carne, né, mano? Vai pegar a mão na mão do pai. Deus abençoe, né, mano? E, ó, já mandar um carimbinho aqui pro Tiagão, né? Aproveitar pra ele colar na nave dele, ó. Todo mundo lá no carro dele, ó. Menos eu, mano. Aí não, hein, mano? Nossa, me deu só um, tá lá dois? E foi pro meu marmitio? Mas tá lá até hoje? É o único que tá lá. É o único que tá lá. O seu e do Ringuantes. Aí sim, aí representou. Aí, galera, já vou representar lá. Só agradece, né, Tiagão? É, quem quiser assistir os vídeos, então é só acessar, né? É, faz uma propagandinha aí lá do canal e eu vou fazer uma propagandinha dele aqui, né, mano? Eu não? Eu não, é. Mas ele é melhor mecânico do que eu sou youtuber. Deixou ele agora, né? Deixou ele. Nada que o Bravo deu um adesivo também, ó. Aí, galera, agora ficou mais fácil pra achar ele no Instagram, ó. Só colocar Rick Car, né? Ou Rick Underline Car 84, né? De quebra, mano. Veio até uma canetinha aqui pro pai de presente, mano. Dá um ligue, ó. Ó o telefoninho do Bravo aí, ó. Precisando só dar uma ligadinha pra ele lá, então. Bora que bora. Vamos se ajudando. A gente que é brasileiro, né? Um ajudando o outro aí. Juntos somos mais fortes. Falou de churrasco, então vamos ver se a gente já organiza um churrasco e tá dando uma esquentada, né? Vamos ver se a gente pega um estacionamento e tal. Igual assim que o Igor fez aí, que os caras não me chamou, né, velho? Mó triste. Foi todo mundo, é menos eu, né? Vamos fazer lá um churrascão, chamar todo mundo. Todo mundo parar os carros, assim. E gravar com a galera, né, Tiagão? Então manda um salve pra galera aí. Salve pra todo mundo aí. Salve, salve. Então quem tiver carro esportivo lá em geral, né, mano? Mecânica em geral, lá pro lado de mim. Mandando o Tiagão. Forte abraço, quem com Deus. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreve, né? Pra ficar por dentro aí dos próximos passos dos caras em 33. Próximo passo, acho que a gente vai dar uma lavada nele pra vestir a capa, mas não pode estar chovendo. E tô louco pra dar um rolezão nele, né, Tiagão? Só meter uma carinha na livral. Então é isso aí. Falei demais. Forte abraço, quem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Farou! Tchau! 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 Tchau!